Começa agora a hora mundial e nesse vídeo nós vamos falar sobre as profissões mais bem pagas para brasileiros no Canadá. Você pretende ir para o Canadá? É seu foco de sonho? Então presta atenção que são informações privilegiadas, a gente fez toda uma pesquisa sobre o mercado de trabalho lá no Canadá, o que é viável, o que é importante e são profissões que não exigem diploma, às vezes nem é preciso falar inglês, mas é importante que você se prepare. Quando você vai para um país, procura entender e conhecer o idioma, que isso vai facilitar muito. Quer ir para o Canadá? Quer saber quais as suas melhores profissões? Então fique ligado nesse vídeo. Vamos nessa? Pois é, antes das informações, dê o seu like aí no vídeo, se inscreva na hora mundial, participe, é importante que você esteja com o canal para que a gente possa trazer muitas informações de interesse para você. Mas vamos falar do Canadá, quais são as melhores profissões para brasileiro no Canadá? Então nós começamos assim com uma profissão muito importante, que é eletricista. Eletricista no Canadá é uma profissão muito bem aceita, muito requisitada, principalmente para residência, para empresas, para escritórios. Quando a gente fala em empresas, são grandes empresas que às vezes contratam um profissional para escritórios, aqueles momentos emergentes que o eletricista está ali. E é uma função que nem sempre ele precisa falar inglês. Mas logicamente ele vai, obviamente, ver o problema, solucionar. E é isso que interessa para o empreendedor, para o empresário, enfim, para a dona de casa, é que a solução venha o mais rápido possível. Então o eletricista no Canadá é uma profissão muito bem paga, muito procurada e você, logicamente, tem uma média de seus valores e você vai fazer assim, logicamente, uma lista do que você pode servir, preços e você pode entrar assim nessa rota de eletricistas procurados lá no Canadá. Outra profissão muito, muito, muito procurada lá é o encanador. Pois é, o encanador tem uma importância muito grande lá no Canadá. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham nessa área, elas estão sempre indo nos grandes centros, vão para Toronto, vão para as cidades interioranas, estão sempre servindo, sempre sendo solicitados também por empresas, por escritórios, principalmente por residências e tem inclusive brasileiros que são contratados pela prefeitura da cidade local, seja nos grandes centros ou no interior, pela sua mão de obra de interesse. E se você é um bom profissional, com certeza não vai lhe faltar trabalho. Então a gente vai sim para outra profissão interessante que é motorista, motorista no Canadá é muito procurado, motorista de transportes pesados, motorista de passageiros, de escolas, enfim, vários segmentos dentro da profissão e muitos brasileiros conseguem vagas. Vagas lá no Canadá estão trabalhando, estão ganhando, ou seja, defendendo o pão de cada dia. Então é importante, quer dizer, motorista é uma profissão muito bem-vinda para os canadenses, né? Outra profissão muito importante é do agente imobiliário. Se você no Brasil está acostumado em trabalhar em imobiliária, vender casas, apartamentos, terreno, sítio, enfim, lá no Canadá esse profissional ele tem um valor vital, aí no caso precisa falar em inglês, tem que pelo menos aquele inglês de se comunicar para você ter também falar com o seu cliente. Então o agente imobiliário tem muito brasileiro no Canadá trabalhando nessa área e eles dizem a seguinte que é uma área muito bem remunerada, principalmente com a venda dos imóveis, que ele tem logicamente a sua parcela de ganho, tem a sua comissão, então isso é uma profissão muito rentável para quem está lá logicamente no Canadá, que ele está trabalhando. Outra profissão para brasileiro, tem muitos brasileiros trabalhando no Canadá, que é o vendedor de carros. O vendedor de carros ele tem assim uma função muito importante, então ele tem assim um campo muito aberto, seja no Toronto, nas grandes cidades, no interior, então esses profissionais o vendedor de carros, principalmente para vender carros para brasileiros, porque o carro lá no Canadá eles chegam a ser muito baratos, né? Em algumas situações e logicamente o vendedor de carros lidando com a comunidade brasileira, que é muito grande, forte no Canadá, ele vai ter assim um trânsito muito bom e ele vai ter assim logicamente sua comissão, seu ganho, muito bem sucedido, que é importante. Agora vamos para uma outra profissão, um outro segmento, também muito requisitado brasileiros, são os bombeiros, exatamente. Tem muitos brasileiros trabalhando como bombeiros no Canadá, então se você pode se preparar no Brasil para isso, lá no Canadá são pessoas muito requisitadas, porque às vezes falta mão de obra nesse setor e se você é brasileiro, tem uma experiência nesse sentido, o Canadá vai lhe dar uma oportunidade muito importante. Então os bombeiros também, ou seja, o setor de socorrer, os incêndios, enfim, tantas coisas que ocorrem, os bombeiros têm uma respeitabilidade no Canadá, não importa, é brasileiro, é de outro país, se adaptou bem a profissão, vai ser contratado e vai trabalhar. A gente falou do soldador, né, que é muito bem pago e também os técnicos de mecânicas automotivas. Então esses profissionais já especializados, também eles têm assim uma abertura muito grande, principalmente se você tem uma especialização. E caindo assim naquele emprego tradicional, entra faxina para as mulheres, na construção civil e aí há uma abrangência de empregos e você vai ver onde você se adapta melhor. Esse é o Canadá, o foco hoje dos brasileiros que querem trabalhar no Canadá, querem morar no Canadá. Então é muito importante que você saiba disso, tenha essas informações e para você, boa sorte, que você se dê muito bem no Canadá. É isso que nós da Hora Mundial desejamos a você. Gostou do vídeo? Dê o seu like, acompanhe os nossos canais e veja os vídeos disponíveis que a Hora Mundial oferece para você. Vamos lá.